É assim que alguns canais estão fazendo entre 50 mil reais a 500 mil reais todo mês, publicando vídeos que não são nem mesmo deles. Foca o seu esforço inicial pra essas 4 mil horas. De que forma? Faça com que a pessoa continue no teu canal. Ou seja, indique outros vídeos pra essa pessoa. Agora eu dou muito mais dicas como essa no meu treinamento de viver de YouTube. É um treinamento muito mais completo pra quem quer crescer um canal no YouTube, pra quem quer monetizar, pra quem quer viver de YouTube. O link tá aqui embaixo também na descrição. Mas é que eu ia te perguntar, assim, você tá falando do BBB, então o BBB pra você foi tudo, tipo, você realmente amou estar lá. Como foi a amiga entrar? Como que o Borinho chamou, né? Porque a gente perguntou ontem pra Ju, só que a Ju era pipoca, né? Como é um camarote? A chamada do camarote. Ah, me ligaram no... Tô pensando aqui o que eu posso contar. Ah, tem coisas que não pode contar. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que até pra nós, a gente que participou, pra não quebrar a magia do que é, sabe? É bom manter isso. Igual falam, como é no hotel, como é esse pré. Às vezes é gostoso a gente segurar um pouquinho, porque é um... Cara, é como um presente pra pessoas. É uma descoberta. Sim, sim. Mas... É porque é pra tão pouca pessoa, com a dimensão que assiste, que é gostoso ouvir, entendeu? Ah, lógico que é. Por um lado, porque, mano, é 20 pessoas dentro de milhões que se inscrevem, entendeu? E aí, então... Chegou aí, o adoçante. Me ligaram no final do ano, falando que tinha um projeto novo, que eles trariam uma coisa diferente, se eu topava participar, porque eu já falava muito de BBB. Eu conheci a equipe, inclusive, porque eu fui no Rede BBB em 2018 pra falar sobre... Snap, fia. Eu no Snap era só Big Brother. Era tipo assim... Era Big Brother, Snapchat, Snapchat. E aí, eles me... Na hora... E eu já tinha feito a minha inscrição em 2013. Aí, na hora, eu falei, o quê? Tô dentro. Menino, desliguei o telefone. Falei, nossa, que demais. Pensei dois minutinhos, falei, Jesus amado, que loucura é essa que eu tô fazendo. Meu Deus do céu. Deu uma arrependida, assim, no primeiro momento. Falei, Jesus, vai dar certo esse negócio não? Será? Porque é muito vulnerável. Você vai lá, você mostra tudo de si. Você mostra o que você é, seus defeitos, qualidades, tudo. Tudo, tudo. Quando você trouxe, tinha quantos seguidores? Três milhões. É, então, já tinha o que perder, né, amiga? É isso, porque se você vai, se você quer começar uma carreira, ou se não tem uma carreira que tem uma... Usa a sua imagem, né, de forma pública, tem muito menos receio de não dar certo. Você vai seguir, vai sair, vai seguir com a sua carreira, com o seu trabalho e tudo mais. Assim, não ali você já tem, você tá indo pra ganhar o sim. Exatamente. Agora, com o seu caso, você tem o sim, você tem o seu trabalho, que é com a mídia, e aí você vai, você tem mais a perder. É, eu falei, se não der certo, tô indo pra Bali. Sumo. Tchau. Tô indo pra lá viver lá. É, mas foi isso. Aí, mas eu não voltei atrás, não. Falei, não, eu vou. Eu vou, vou, vou fazer isso. Quero viver essa experiência. Se der certo, se não der, eu quero viver ela, sabe? Eu fui pra viver o BBB. Eu fui pra jogar o BBB, que era isso que me instigava. Não foi... É claro, a gente quer que a gente ganhasse visibilidade, ganhar um milhão e meio. Tudo. Óbvio que a gente quer. Mas mais do que isso, eu queria viver a experiência BBB, sabe? Tá ali no jogo, e eu olhava as provas de resistência, gente. Eu falava, eu quero muito fazer esse negócio só pra ver se eu consigo de fato, sabe? Amiga, e como que foi você chegar aqui fora e ver que a sua fala foi tão viralizada, né? Não gosto de você. Não vejo. Não vejo a verdade em você. Você lembra dela de qual? Inteira, não. Eu vi até a metade, porque até criança me para na rua e fala, não gosto de você, não vejo a verdade em você, acho você sem coerente. Aí eu fui decorando, né? Porque eu não tinha ideia disso. Amiga, era TikTok, era trade, era TikTok. Amiga, mas você sabe que me chocou mais o Aleluia, arrepiei? É, né? Porque quando eu saí, que eu peguei aquele carrinho ali dos estúdios, eu entrei no carrinho e tinha poucas pessoas por conta da pandemia, mas algumas, e aí eles, Aleluia, arrepiei! Aleluia, arrepiei! E eu pensei, gente, o que é isso? Será que é um meme aqui de fora? Por que o povo tá falando Aleluia, arrepiei? O que é isso, né? Falando pra mim. Aí depois a Ana Clara me contou que era... A Ana Clara e a Fê me contaram que era um meme. Eu falei, meu Deus do céu, não era pra ter virado meme isso aqui, não! Esse negócio é sério! Mas é gostoso de ver, assim. Porque foi um momento de muita atenção, foi um momento difícil, tipo, eu já tava no meu limite, aquilo é o meu limite, é o meu máximo. E eu me senti culpada depois, eu me senti mal. Eu falei, ah, eu acho que eu fui grossa, eu poderia ter me segurado. Só que depois que eu assisti, eu falei, cara, eu fui honesta comigo, com o que eu tava sentindo, o que eu precisava colocar pra fora. Porque eu somatizo muito, eu somatizei muito na casa, meu corpo sente muito, porque eu guardo muita coisa com medo de ferir. Exatamente, com medo de machucar a outra pessoa. Eu, essa fala, né, foi, né, por causa da Fly, né? E aí eu, depois disso, vocês brigaram e tudo mais, ficaram afastados, só que na festa da Virgina, não foi? Foi. Você se encontrava, né? Você, a Fly e a Bianca. Não, com todo mundo. É, então. Todo mundo que... Só faltou o Prio. Qualquer TV. Ai, eu chamei, eu chamei o Prio, gente, eu devia ter, eu chamei o Prio pra minha festa? Não sei, amiga. Ai, não sei também, só eu não lembro, minha memória é horrível, mas continuando, aí vocês pegaram e conversaram na festa, né? A gente conversou, conversou, é o momento de se encontrar e falar, tá tudo bem, sabe? Tá lá no jogo, é o que a gente viveu lá, até porque já passou, o que, dois anos, gente? Tem lógica, dois anos. Dois anos é muito tempo, gente. É muito tempo. Pra mim é muito, muito tempo mesmo. Mas foi muito bom, conversei muito com a Bianca, eu fiquei muito feliz, a gente queria muito esse momento, sabe? A gente parar e conversar e colocar os pingos nos isos. Vocês ainda não tinham tido esse momento? Não, não tinha contrato com ninguém. Eu tinha visto a Gisele, a Manu, a Thelma, o Babu, só até o Pyong eu encontrei, foi lá. Eu falava bastante com o Pyong. Então, foi muito bom. Na hora de, na van, a gente foi, eu e a Bianca, e tipo, foi embora, foi muito bom, muito bom mesmo. As pessoas que você mais virou amiga depois do bebê foi a Manu, que continuou com a Manu, que lá dentro vocês eram muito juntos, e a Thelma, né? Foi, foi. A Manu, inclusive, ontem no Ao Vivo, tava mandando o feedback dela o tempo todo, tipo, ai, tá incrível, arrasou nessa fala agora, falou isso desse jeito, você tá super segura. Ela tava lá, super ativa, assim, acompanhando, é tão bom. É tão bom, porque a gente vive tão intenso lá dentro, que dá medo de sair e falar, cara, será que vai continuar igual? Será que vai ser assim? E a gente quer que seja assim, né? E, principalmente da Manuzinha, a hora que eu vejo, assim, nossa amizade, que eu caio na real, eu falo, cara, tinha que ser, tinha que ser, a gente tinha que continuar juntas. E, amigo, o que mudou na sua vida, tipo, antes de entrar no BBB e depois? O que que não mudou? É, no caso. Muita coisa muda, né? Primeiro que eu entrei, não tinha pandemia, eu saí na pandemia, isso aí já mudou a vida de todo mundo. E tudo, assim, meu trabalho evoluiu muito, acho que eu, eu amadureci muito lá dentro, muito, 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 muito. Eu saí e falei, tem outra pessoa habitando aqui, assim, inclusive uma pessoa que responde um pouco mais o WhatsApp. Mas eu valorizei muito mais estar com a minha família, meus amigos, sabe? Eu vi quem estava comigo, de mão dada comigo, porque é muito isso, sabe? Quem está ali, a Camila, mano, essa garota, juro, ela deu tudo dela nesse BBB. Foi muito, muito, eu sou muito grata, muito grata mesmo. E é muito gostoso, sabe? Você vê e fala, cara, amiga, eu brigava com os meus amigos. Eu estou ligada. Porque o seu foi que dividiu o Brasil, né? Era o pessoal do Prio, o pessoal do Ano da Rafa, e eu estava ali, eu brigava com os meus amigos. O que aconteceu? Nossa, você está doida. A Camila é assim, né? Ela é amigona, a Camila é amigona, a zona. Ela é. Então, tudo mudou, tudo mudou, tudo. Eu não imaginava que eu fosse para a Rede Globo, que eu fosse contratada depois, que eu começasse a mirar na carreira como atriz, comecei a estudar muito, 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 muito. E aí veio o projeto de apresentar, e tudo muito novo, assim, tudo uma coisa que eu não estava calculando, eu estava planejando a minha carreira ali na internet, estava fazendo tudo que eu precisava fazer, enfim, a gente sabe como isso funciona, e de repente veio uma reviravolta gigante, assim, de falar, eu preciso arriscar agora, eu preciso sair da minha zona de conforto, e experimentar para saber o que eu quero, porque até então eu estava como influenciadora, e depois eu mudei praticamente tudo na minha carreira. Então, tudo, literalmente. E aqui, como é que você entrou na internet? Você falou assim, não, eu vou ser influencer, eu quero isso. A história foi que, eu fui para São Paulo aos 14, para trabalhar, para estudar, para modelar, e não deu certo. Fiz tudo que eu podia fazer, fiz evento, panfletei em semáforo, tudo que eu tinha, tudo que eu poderia fazer, eu tentei. Você foi com uma agência ou com a família? Fui com a gente. Não, minha família ficou em Minas, eu fui sozinha. 14 anos? 14 anos. 14 anos, saiu de casa sozinha? Sozinha. Sozinha. Você não sabia dessa história, não? Amiga, se eu sabia, eu esqueci. Eu fui sozinha, para modelar, porque a gente começa muito cedo a carreira como modelo. Mas deu zero certo. Zero certo. Foi assim, eu trabalhava para viver, eu fazia evento, fazia feira, fazia, no final de semana eu era monitora, num parque de diversões, para cuidar das crianças, fazia tudo menos modelar, não deu certo. Então, em determinado momento, eu voltei para Minas, para a casa dos meus pais, e isso foi muito ruim para mim, porque imagina, eu estou carregada de sonhos, e imaginando mil possibilidades, e de repente, pum, o mundo cai, e você tem que voltar para a casa dos pais, porque meu pai, eu venho de família muito pobre. Então, tipo, eles não conseguiam me manter, de jeito nenhum. Então, estava todo mundo sofrendo. Eu fiquei cinco anos, de cinco a seis anos em São Paulo. Minha nossa, é tempo para caramba. Tempo demais, está doido. E aí, cheguei na casa dos meus pais, fui fazer faculdade, e aí veio o Instagram, eu lembro que a Tássia Naves, postou, falando que tinha uma rede social nova, que você colocava uns filtrozinhos, meio gringos, que... E aí, eu comecei a fazer isso para postar no Facebook. Eu colocava os filtrozinhos, e colocava... Eu aprendi uma coisa na... Eu fazia psicologia. Eu aprendi uma coisa na faculdade, aí eu escrevia um textinho, era no bloco de notas, porque a legenda não colocava, não cabia muita coisa, vocês lembram disso? Tinha um limite ali, bem curto. E aí, eu postava no Facebook, ou no Instagram. E aí, começou a dar certo. Eu comecei a ver que eu estava me destacando, entre as minhas amigas, que também fazia... Eu tinha até uma amiga, a Julia, que é uma das minhas melhores amigas hoje, que a gente competia, quem tinha mais seguidores? A gente colocava hashtag, gente, juro, numa foto, a gente colocava no comentário, um monte de hashtag, a gente entrava de uma por uma, e ficava assim, curtindo todas as pessoas, que era tudo gringo, porque quase não tinha brasileiro no Instagram na época. Então, a gente ia e curtia, curtia, curtia para as pessoas verem nosso perfil, e nos seguir. E aí, eu vi que estava começando a destacar, assim, alguma coisa estava acontecendo. Você postava frase ou foto sua também? Foto minha também? Aí era o meu momento de matar a saudade da minha época de modelo. Ah, entendi. Explorava isso. E eu tenho um grande amigo, que é o Eusébio, que me ajudava muito. Ele é fotógrafo, então ele fazia as minhas fotos. Sabe? A gente ficava explorando esse universo, que era tudo muito novo. E... De repente, a primeira marca confiou em mim, em Fortaleza, e eu fui para Fortaleza para fazer, e eu falei, peraí, então tem como eu ganhar dinheiro com isso aqui? Porque não tinha um parâmetro disso no Instagram ainda. Tinha no Twitter, tinha no Facebook, tinha nos blogs, mas no Instagram ainda não. Falei, peraí, pode rolar de ganhar dinheiro com isso aqui, só que eu preciso ter uma estratégia. Eu monto muita estratégia, assim, tipo, eu tenho que fazer isso aqui acontecer desse jeito. E entendi que, se eu levasse isso unindo a minha experiência como modelo, seria muito mais lucrativo. Então, eu fui para o universo do atacado, comecei a contactar empresas de atacado, eu fazia muita coisa de graça, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Elas me mandavam roupa, eu postava, só para elas me postarem no perfil delas. Então, eu só pedia, só me marca, porque as lojistas começavam a me seguir, e eu vendia mais para as marcas que eu fazia. Então, esse processo começou a acontecer. Menina, vire a rainha do bom retiro. Menina, comecei a trabalhar muito, 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 muito. E aí, foi crescendo, foi crescendo. Eu fui mudando o foco, eu fui explorando mais, eu fui abrangindo mais a minha carreira, entendendo que eu poderia, buscando outras possibilidades, tipo, para onde eu posso ir agora? E aí, veio o convite do BBB. Basicamente, é isso. Caraca. E aí, quando veio o story, você também começou a usar o story. Muito. Snapchat você deixou. Nossa, amiga, a gente deixou o Snapchat até um tempo. Amiga, eu fiquei lutando, sabia? Sério mesmo? Quando você fez o Snapchat, veio o story no Instagram, mas lá nos Estados Unidos, o Snapchat ainda usa. Bomba, 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 bomba. Ainda usa. Mas é que, goreels, quando chegou o reels, foi tipo, não vou, não vou, depois tá lá. Não vou, não vou, a gente hoje. Sabe o que eu tenho muita vontade de perguntar? A questão da, ela já achou que era alguma coisa, já, ela já achou que era alguma coisa polêmica. Não, 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 é da ações que você faz lá na África, eu queria muito saber, que eu vi uma vez, sabe quando eu, acho que eu vi você, tipo, surgiu você, que eu te conheci, assim, foi numa foto que você tirou, com um tanto de, de alimento, não, de comida, de comida, no fundo, tipo, e ela no meio, assim, e um tanto de comida que você, de arroz, é. Sabe o que é que dá raiva? As pessoas que te conheceram depois do bebê, falando assim, ah, você tá fazendo essas emissões, depois que você vai do bebê. Não, gente, eu conheço a Rafa, e ela faz isso. Antes do Instagram. Isso foi antes, não foi essa imagem? Antes do Instagram, antes do bebê. Eu não voltei depois, por causa da pandemia. Ah, então, por causa da variante. Da variante. É. Mas, foi antes do Instagram surgir, que eu comecei esse trabalho. E isso foi uma coisa que, mexeu muito comigo, depois que eu saí. Acho que foi a única coisa, que eu, que eu, mexeu assim, num lugar especial, que eu falei, nossa, sabe quando é uma coisa, muito importante pra você, eu acho que é meio, e o povo não vê com a mesma importância, que você vê. Eu acho que é meio que, como um filho, talvez, tipo, fala de tudo, fala, dá um tapa na minha cara, fala tudo, mas não fala sobre isso, sabe? Sobre exatamente, isso aqui, não, não mexe nisso. Então, acho que isso foi o que mais mexeu comigo, quando eu saí, quando eu vi a repercussão. O pessoal falando que você estava fazendo isso pra aparecer. muita coisa, duvidando da ONG, porque aí não se trata só de mim. É um trabalho muito grande, com muitas pessoas envolvidas, e aí duvidavam da própria ONG, sabe? Várias coisas aconteceram ali, tentando me atacar, atacavam outras pessoas, né? Envolvidas, e isso mexeu muito comigo, muito comigo. Eu até falei um momento, eu falei, não vou mais falar sobre. Aí, olha, olha como é complexo, porque eu falei dentro do BBB, me atacaram, falando que eu estava falando sobre o problema de promover. Aí, chegou aqui fora, eu segurei um pouco, eu falei, vou continuar meu trabalho como ele é, porque é um trabalho contínuo, a gente não para de trabalhar, né, a ONG, mas eu não vou ficar falando, eu vou ficar mais na minha, porque eu não quero que a ONG sofra tanto ataque. Ah, não está falando mais, não faz mais, está vendo que era só para o BBB. Aí, você fala, não tem o que fazer, tipo, Ué, então é isso, né? Então, quando eu acendo, é desse jeito. E como é que você teve a ideia de começar com essa ONG, de ir para lá? Foi revelação. A minha passadora orando comigo, ela falou, estou estivendo na África, em algum lugar na África, no continente, em algum lugar ali. Você nem imaginava? Não, menina, não tinha dinheiro para nada. Eu estava doente, eu tinha meu passaporte, por sorte mesmo, porque, Jesus, não conhecia ninguém que fazia esse trabalho, não tinha noção de nada. Cheguei em casa, falei para minha mãe, falei, mãe, a dona Dorinha falou para mim que eu vou para a África, ela falou, você está doida? O que você vai fazer lá? O que? Para a África, o que? E aí, eu abri o Instagram uns dois dias depois, e uma menina, isso assim, eu não trabalhava com isso, eu estava naquela fasezinha da faculdade ali. Uma moça de Uberlândia postou que estava fazendo uma feijoada para poder ir para Moçambique. E eu peguei, entrei em contato com ela, eu conheci a ela, falei, você pode me explicar um pouco mais, eu tenho interesse em conhecer esse trabalho e tudo, mas ela vai na sua casa. E ela chegou e falou, olha, o trabalho, a viagem acontece aqui um mês, o custo é X, e isso é super convidada, você super aceita, a gente vai amar, se você for, a gente precisa ir de voluntários, a gente precisa ir de equipe de apoio. Falei, tá bom, eu vou. Mas aí você tinha esse valor. Minha fia, nem se meu pai vendesse o Vectra 97 dele. Ah, minha mãe também tinha o Vectra. tinha. Deixa eu contar que está na garagem dele até hoje, ele não desfaz esse Vectra. Eu dei a Fiat Toro para ele do BBB e o Vectra está lá do lado. É, nem se ele vendesse esse Vectra 97 dele, ia dar certo de ir. Não tinha dinheiro para nada, não tinha de onde tirar não, tá doido. E aí, minha mãe falou, exatamente isso para mim, com que dinheiro? Você está pensando que você vai, minha fia? Você vai ser daqui que jeito? Falei, não sei não, vamos descobrir. E aí, fiz bazar, pedi doação, e fui mexer no doce, deu certo. E aí, eu fui, fiquei um mês lá, primeira vez. Aí, meu coração ficou. Aí, você voltou e falou assim, vou abrir a ONG? Não, já era a ONG. Então, é com essa ONG hoje? É, continua sendo ela, eu faço parte dela. Entendi. Já é a ONG, a ONG começou com a doutora Juliana, uma pediatra incrível, e já existia a ONG, faziam dois anos, três anos, que a ONG já existia. Que massa, amiga. Que massa, que massa. E aí, eu lembro que eu voltei para o Brasil, eu peguei malária lá. E aí, eu voltei acabada, né? Eu voltei assim, meu Deus do céu. Ou, fala um negócio, hoje eu entendo a minha mãe, que ela me viu no aeroporto, o que? Ela começou a chorar, e ela falou, você nunca mais volta. Gente, só uma coisa, eu sou meio sonsa mesmo, malária é, dá o que na pessoa? Tipo, como uma dengue, muito forte. Nossa. Mas assim, a malária, o maior índice de morte que tem lá, é da malária, mata muito rápido. Se você não detectar e fazer o tratamento bonitinho, tomar o semestre bonitinho. Então, eu fui para Janesburgo, para poder, enfim, me cuidar, me tratar lá, para poder voltar para o Brasil, porque a gente estava no ápice da ebola, e não entrava no avião com febre, como que a gente está vivendo agora. Então, não tinha como embarcar. E aí, quando eu voltei para casa, minha mãe falou, esquece, esquece, você nunca mais volta para lá. Você não vai. Eu falei, mãe, já era, já era, não tem como mais, o coração já ficou lá. E aí, cheguei em casa, fiz um compromisso com Deus. Falei, paizinho, honra com o meu trabalho, não sei o que eu vou fazer, eu posso fazer qualquer coisa, qualquer coisa, ser secretária em algum lugar, atendente, qualquer, assim, o que o senhor me der de oportunidade, eu quero fazer, para eu poder ir levar minha mãe com o senhor do meu trabalho, e o bazar eu vou fazer sempre 100% para o senhor. E aí, o bazar continuou, a gente chegou a colocar 8 mil pessoas no último. Caraca. É, o bazar continuou acontecendo, e eu continuei indo. E levei minha mãe. Você foi lá quantas vezes, amiga, já? Foram 8 vezes. Nossa. É, a minha mãe foi comigo na vez seguinte. E você sempre vai no mesmo lugar? Sempre no mesmo lugar. Sempre nas mesmas, porque a gente vai para uma cidade, vai atendendo as comunidades ao redor, né? Que é um acompanhamento. Então, tem várias comunidades que já foram transformadas, de forma muito significativa, por causa desse trabalho. Então, de ter atendimento, saúde, educação, a gente construiu escolinhas para eles. Você deve estar morrendo de saudade, né? O que? Eu não estou aguentando. Chega lá, todo mundo te conhece já, então. Tia Rafa. Tia Rafa. Tia Rafa. Eu estou aguentando, eu não estou aguentando, eu estou com muita saudade. Tia Rafa.